Vamos continuar falando sobre vacina, mas um caso aqui virou de polícia. A Polícia Civil, ela indiciou um morador de juiz de fora que ele tomou, gente, três doses da vacina contra a Covid-19 sem ser do grupo prioritário. Ele foi indiciado pela prática de crime de esterionato. Quem tá de olho nessa informação é a Vívia, que vai trazer novos detalhes sobre isso. Cara de pau, né, Vívia? Esse aí querendo se vacinar além da conta. É, Boé, no outro bloco a gente deu a informação boa da vacinação de adolescentes e dessa vez a gente volta falando sobre esse homem que vacinou três vezes, segundo as investigações da Polícia Civil. O caso foi o seguinte, pras pessoas entenderem, esse caso foi registrado lá em Chacra. É um homem de 35 anos, morador aqui de juiz de fora, mas ele tem um negócio em Chacra. Então, por aqui, ele tomou duas doses da Coronavac, foi pra Chacra e se imunizou pela terceira vez, mas dessa vez com a imunizante da Pfizer. E aí a Polícia Civil começou a investigar isso, de acordo com a delegada Ione Barbosa, esse homem se aproveitou que as doses, que a vacina dele não estava registrada no sistema e por isso foi lá pra Chacra e se imunizou novamente. A gente conversou com a delegada e a gente vai assistir agora. Ouvimos várias pessoas, técnicos de enfermagem, pessoas que estavam no momento dos fatos e realmente foi detectado que ele revacinou, ou seja, tomou a terceira dose já depois das duas doses tomadas a 15 de fora e tomou essa terceira dose na cidade de Chacra. Aproveitou o momento em que, como vários outros locais, não há a informatização, não há essa comunicação naquele mesmo momento. Então, ele aproveitou dessa situação, ou seja, um artifício ardil, um meio fraudulento, isso que significa o estelionato. Ele fala que não sabia que isto era crime e que também não foi questionado se já havia sido vacinado anteriormente. Ele vai responder sim por estelionato com pena de reclusão de 1 a 5 anos com aumento de pena por se tratar de ser contra o poder público, uma vez que a vacina é rara, é uma vacina que é de propriedade do poder público, por isso que tem esse aumento de pena. Boa, e no entendimento também da delegada Eone Barbosa, esse homem se aproveitou dessa situação e ele acabou tirando a vez de outra pessoa que estava prevista para vacinar, já que ele tomou três doses sem estar programado, um homem de apenas 35 anos. E esse caso de revacinação não aconteceu somente em Chacra, como nós divulgamos agora, isso já foi registrado em Juiz de Fora, na cidade de Viçosa e também, só para eu confirmar, em Rio Novo. Ou seja, algumas cidades da nossa região já registraram pessoas que buscaram mais doses do que elas tinham direito. Então, esse homem vai ser indiciado, ou melhor, foi indiciado pelo crime de estelionato, como a própria delegada diz, e a gente segue acompanhando. O próprio Ministério Público já diz que esse ato de revacinar é entendido como crime e as pessoas devem estar atentas porque elas podem responder criminalmente por isso.